Tava pra ver O amor é temporal Certo e espiritual Flutuando em degradê A paz era fatal E o sonho foi real Pra quem tava lá pra ser Foi a tarde e manhã Até o último desejo Foi de Chico a nação De notas tortas prazer Fui ao céu Mas agora eu vou voltar Vou desacelerar devagar Como um véu A neblina enfeitou a eia E a escolha certa era cantar A pulsação A energia singular Estampada no brilho do olhar Como se fossem cinco anos atrás A vibração A sintonia irracional E o antigo hábito do plural Nada mudou de cinco anos pra cá Foi a tarde e manhã Foi a tarde e manhã Até o último desejo Foi de Chico a nação De notas tortas prazer Fui ao céu Fui ao céu Mas agora eu vou voltar Vou desacelerar devagar Como um véu A neblina enfeitou a neblina Enfeitou o raiá Escolha essa terra Eu vou voltar Eu vou deixar moedinho Ele é acabo good Ele é acabo good A CIDADE NO BRASIL